Então gente, bora aí continuar a nossa semana rap de anime, porque sim, rap de anime também é rap, não gostou é o que eu falei, 1, 2, 3, já dizia, fogaça, vaza! Bora ver de qual é que é desse rap do Itachi, já é o terceiro rap do Itachi que eu tô fazendo nesse canal, gente. Eu até gosto, né, porque o Itachi é meu personagem favorito, Naruto, depois do vídeo eu vou falar os personagens favoritos que eu tenho das determinadas franquias, tá? Bora ver de qual é que é, esse aqui é o rap do Itachi, Naruto, rap, taus, rap, tributo, 18. É meio veinho, né, mas tá bom, né, nossa senhora. É, bom, só espero que esse aqui, igual os outros rap do 7 minutos, não cobre direito autorais, que eu tô gostando, cara. Vai que eu não ganho pelo menos uns 2 dólares aí, já dá uns 50 reais na cotação atual. É, bom, deixa eu só colocar aqui, dá tudo certinho, beleza, tudo na boa, é isso aí. Bora ver de qual é que é desta música bem agora. É, bom, deixa eu ver, é isso aí. Na escuridão, até a sua morte e meia solidão. E que aceitou o peso de ser um vilão, para proteger a aldeia e por amor a seu irmão. Uchiha e Tachi, essa é minha história, meu clã se organizava para uma revolta. Eu teria que fazer a minha escolha, ao lado dos Uchiha, da Vila da Folha. Mais que uma missão, uma difícil decisão, evitar a guerra e salvar o meu irmão. Realmente eu não queria que fosse assim, o Hokage sabia e confiou em mim. Ah, meu coração se despedaça, troquei amor por ódio, honra por desgraça. Ninguém entenderia, eu seria odiado, sendo para sempre um ninja desonrado. Então naquela noite, matei meus sentimentos, perdi a minha alma naquele momento. Matei o meu clã, matei minha família, por amor a meu irmão e para proteger a vila. Perdi a minha vida, perdi a minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha e Tachi, o ninja desonrado. Perdi a minha vida, perdi a minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha e Tachi, o ninja desonrado. Só eu sei o que passei, de Konoha me afastei. Um sacrifício ninja, guardado em segredo, vivendo nas sombras, dor e meu silêncio. Para a paz de Konoha, teve que ser assim. Eu queria o seu ódio, concentrado em mim. Esperando o momento da sua vingança, aumentando a sua fúria com todas as lembranças. Até chegar o dia de me superar, eu sei que Sasuke nunca entenderá. Planejei morrer, como um vilão, para que o herói de Konoha fosse meu irmão. Entregando para ele, todo o meu poder, isso tudo estava além, do que podia ver. E no fim, ele descobre que matou, o irmão que na verdade, sempre o amou. Perdi a minha vida, perdi a minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha e Tachi, o ninja desonrado. Perdi a minha vida, perdi a minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha e Tachi, o ninja desonrado. Grande senso e consciência aos sete anos de idade, e sabedoria como a de um Hokage. Observador e inteligente, permanecendo sempre um pra sua frente. Um grande poder, incomparável habilidade, e mesmo assim mantendo a humildade. Mas ainda retornei, como o Edo Tensei, ao lado de Sasuke e Kabuto me enfrentei. Deixando sua mente em um ciclo infinito, pra que se arrependa e mude seu destino. Sasuke, a verdade eu vim falar, não há mais mentiras para te contar. Você não precisa ter que me perdoar, não importa o que faça, eu sempre vou te amar. Perdi a minha vida, perdi a minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha e Tachi, o ninja desonrado. Perdi a minha vida, perdi a minha família, para proteger quem amo, escolhi ser odiado. Uchiha e Tachi, o ninja desonrado. O que é o ninja desonrado? Eu acho que eu faço suas imagens nos vários universos de super-herói. O universo da Marvel, eu tenho dois que eu gosto muito. Que é o demolidor, aquele que é cego, e o justiceiro. Então acho que o justiceiro está carente de um bom conteúdo. Essa última série aí, assisti a primeira temporada, aquele ator lá, o John Bernthal, ele faz um papel, ele faz um trabalho competente, mas... Imagina, deixa o cara com a caveira matar geral, sabe? Tipo o Justiceiro Zona de Guerra, que teve violência explícita. Na DC, é o Capuz Vermelho, que é o Jason Todd, e o Exterminador, Slade Wilson. Em Dragon Ball, Vegeta, sempre. Eu acho que além de que ele é mais esforçado, ele é um pai mais presente que o Goku, né? Porque o Goku é ausente pra caramba. Eu acho que ele realmente, ele é um cara que se dedica. Negou o Goku, fica lá, hehehehe, comi demais. Mas foda-se, tem um indigestado, dói barriga pro inferno, idiota. Toma banho, só. Ainda bem que foi ele que não venceu o torneio dos dois universos, senão ia ficar puto. E, qual o desenho que eu assisto? Ah, sim, no Boku no Hero, cara, eu não tenho um personagem que eu fale que é o favorito, assim. Porque é um bando de personagens fracos, odeio Midori, chorão pra caramba. Deixa eu ver aqui. Ah, aquele cara lá, eu esqueci, é um que anda de terno, que a boca dele aqui é roxo. Ele tem umas partes roxas no rosto dele, que ele usa um fogo azul lá. Eu achei ele bem legal, assim. Mas de resto. E, bom, voltando aqui pra falar da música. Você percebe, cara, que assim, por mais que as pessoas demonizem anime... Ah, que anime é coisa do capeta, né? E fica falando dos outros, julgando as pessoas, não é do capeta, não, né? Capeta tá lá quieto, a pessoa deixando o saco, depois jogar a culpa nele. Não tô falando que ele é santo, não, porque não é. Nunca foi. E nunca será. Ah, que desenho é coisa de criança e tal. Cara, percebe a carga dramática. Isso aqui que vocês estão vendo na música, gente, não é o que passa a série. A série é muito pior. Sabe? Você vê ali a história do Naruto, que se fosse na vida real ele nunca seria Hokage. Porque, sobretudo que no Brasil, naquela corrupção reina. Você vê que ali, tudo que ele passa, por tudo que ele se esforça, por tudo que acontece com ele, ele com certeza teria tudo pra cair aí, pra vida de crime, ter entrado pra alguma coisa errada. Mas não, ele continua no caminho da retidão e vira Hokage. E aí você percebe que, assim, ele não fez o que ele queria. Ele fez o que era certo. Fez o que precisava ser feito pra que vidas fossem poupadas. Mesmo que pra isso, outras vidas tivessem que ter sido tiradas. E isso aqui, essa história dele, me lembra muito uma história que acho que poucos de vocês teriam se lembrado. Se quiserem me falar lá no Instagram, é esse aqui, ó. Pode mandar mensagem lá que eu respondo. Agora você fica falando, Luciano, reage a isso e aquilo. Eu não respondo não, porque, pô. Vamos trocar ideia, pode ficar pedindo react o tempo todo. Pede react aqui no YouTube. A boss, a The Boss do Metal Gear Sword 3, Snake Eater. Porque ela, ela abdica, ela se passa por uma, por uma vilã, por uma traidora dos Estados Unidos, se afiliando ali aos Patriots, né? Ela se afilia, se não me engano, aos Patriots. Que voltam a ser os grandes vilões no Metal Gear Solid 4. Que, por sinal, que jogo, véi. Eu queria tanto que eles lançassem ele aqui pro Playstation 4 ou 5 pra eu poder jogar de novo. Que jogo sensacional, meu Deus do céu. E ela acaba tendo problemas. Até, acho que, se não me engano, ela tava grávida. Ela perde o filho. E ela se passa por traidora o tempo todo. Pra que o Naked Snake, que viria a ser o Big Boss, que é o original dos três, dos Levantes Terribles. Que é o Solid, o Liquid e o Solid Snake. Seja o Solid Snake no 1, no 2 e no 4. Ele viria a ser o original desses três clones. E ela acaba fazendo isso tudo pra que ele conseguisse ir pra derrotar aquela célula. Eu não sei se é os Patriots, não. Os Patriots são mencionados. E aquele ali é um grupo. Acho que é Lali Lulalô mesmo. De maneira que, no final, quando você enfrenta ela, ele vence ela, ele mata ela. Por quê? Só poderia existir um chefe. Only one boss. E ele se torna o Big Boss. E você percebe que, assim, toda a carga dramática. E ela, por mais habilidosa que ela fosse, ela precisava treinar o Naked pra que ele ficasse superior a ela. E ele conseguisse manter as coisas todas. Trazendo até o projeto Metal Gear pros Estados Unidos. E você percebe que, assim, muitas das vezes, o herói, ele não tem atitudes heróicas. Ele tem atitudes que são necessárias. Ele se sacrifica em prol de um bem maior. Mesmo que esse bem maior não inclua ele ser visto como um herói. E isso é fácil de fazer? Não é. Todo mundo, hoje em dia, muitas das vezes, quer ter um destaquezinho em alguma coisa e não se presta a deixar que outros sobressaiam. Ou então, isso pode até acontecer, mas a pessoa leva os créditos. Quantas das vezes você viu uma coisa acontecer na sua família e você precisou contar a verdade. E aí, você sai como fofoqueiro, sendo que você evitou um mal maior que acontecesse. Isso é ser herói. Colocar uma roupa apertada, uma cueca por cima da calça e uma capa, qualquer um pode fazer. Tanto que o Omni, na série Invincible, ele se passa por um herói, mas é o maior vilão de todos. Ainda tem um diabo do bigode. É o Ned Flanders bombado e sem óculos aqui, cara. Enfim, eu estou esperando a segunda temporada, mas que ele tomou um cacete e morra. Mas enfim, ter atitudes heróicas, fazer a coisa certa, mesmo que isso não lhe traga nada de bom, isso é ser herói. Herói não é quem chuta uma bola durante 90 minutos, ganha milhões e uma medalha no peito, levanta um troféu e todo mundo fala, é um herói da nação. Um herói de verdade se arrisca diante do fogo, diante de catástrofes naturais, diante de coisas, para dar a vida dele para salvar uma outra pessoa. Um herói de verdade, muitas das vezes, é aquele que acorda cedo, vai trabalhar, ganha pouco, mas não deixa que falta nunca a sua mesa comida. Ou a heroína. Existem muitas mulheres maravilhas nesse mundo, que podem não ter a beleza por fora, mas por dentro são mais lindas que 10 galgadôs, por mais difícil que isso pareça. Porque realmente, eu acho que a galgadô é muito bonita. E bobeada deve ser mais alta que eu, eu tenho 1,79, quase 1,80, né, porque nem 1,80 Deus deixou eu ter. Eu não posso ser feio, fora de fome, pelo menos eu tenho cabelo, né, não sou careca, e 1,79 de altura. Então, assim, heróis existem, eles têm atitudes heróicas? Não, mas eles fazem a coisa certa. E aí você percebe que isso que o Itachi fez, por mais reprovável que fosse, era necessário isso fazer. E aí que eu te pergunto, o que é melhor pra você? Parecer que faz o bem? Ou fazer o bem, mesmo que isso não lhe traga nada em troca, não ser satisfação de ter feito a coisa certa? Think about it. Beleza? Então é isso, gente, espero que vocês tenham assistido, tenham gostado, tenham entendido. E nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente. Fui.